Tá, a gente tava brigando aqui com o Skarbrind e com o Morgor, né, nos ermos, e agora eu ia trazer o segundo exército pra dar uma forcinha aqui. Nossa, o cara vai ficar aqui em cima do olhar, sério? Ele tá no... da caravana. Então tá, né. Bom, Volker, mas a gente não vai alcançar esse cara aqui, velho. E a perda do rebanho dele tá aqui pra cima. O que a gente pode fazer aqui? Acho que o esquema vai ser indo atrás mesmo. E... vou trazendo o outro pra emboscar ele. Coloquei 25, hein. Exatamente 25. Eu vejo a mão de Sigmar nisso. Nós estamos nascidos para procurar. Em sua perda! O rebanho está atacando o Arkham, tá. O rebanho está atacando o Arkham, tá. Vamos voltando aqui. Sigmar! O que o empere pedir? Sim, meu lord. Agora... Eu vou marshalar o Arkham. Cadê as surpresas vermelhas que eu ia poder recrutar e exterminar esse marco? Sei lá. É você, amiguinho. É você, amiguinho. O que é isso? Essa campanha é de mod? A campanha do Volker, mas não é de mod. A campanha do Volker, mas existe se você tem a dele ser dele. A campanha do Volker, mas existe se você tem a dele ser dele. Mas eu estou usando o mod, sim. Esqueci a mão de pegar, mas dá para esperar um pouquinho. Aqui em Sudemburgo, fiz a de... Tal, né. Acho que eu vou fazer um conclave de magos aqui para pegar a magia que vai ajudar bastante, velho. Os magos são andarilhos solitários por natureza, mas quando dois se encontram é formado um conclave. Esse aqui aumenta a renda. O que é isso? Sim, meu senhor. Nenhum. Venha então. Apenas o Deus do Sigmar, Ulrich. Vamos tentar fazer muita coisa de aliança com esse cara, porque estamos longe pra caramba. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso! Vamos ter pedido. É o Impaios! Então, com esse dinheirinho que entrou aí... 2 mil pra construir aqui. Vou pôr o costureiro pra melhorar mais ainda, véi. Costureiro converte meros rolos de linho em trajes completos, desde simples camisas a enormes e adornadas a calçolas. Tá, aqui não vou fazer mais nada que acabou o dinheiro. Como vai para melhorar mais ainda? Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Boa, deu certo Agora é só focar aí até a pedra do rebanho dele E tá tudo tranquilo Não sabia se dava pra pegar a interceptação É porque é porcentagem Eu vou participar da guerra contra o Festes, amigão Mas tá indo o Burn Heart e o Kalfrasil pra cima do Festes Quem sabe eles conseguem Matar o Festes é o primeiro passo pra limpar o Império ali Mestre das Feras Beleza Defender da fé Sigmar ouviu minhas orações Eu vou lançar todos os inimigos Eu vou lançar todos os inimigos Tem que vir pra Grumig E aqui é onde tá o Scarbraid agora Algo é o poder Sigmar nos mostrou o caminho Isso é alto De qualquer forma eu vou tomar atenção É porque o jogo não entendi porque você acabou de sair de acampar Pra ficar e acampar de novo Demagogo corajoso Muitos sacerdotes suspeitos de corrupção Suspeitos de corrupção foram mortos pelos pés de Luthor Do Luthor né Uma sacerdote aqui E as histórias desses atos de justiça E aí Então, lembre-se que a igreja dos arquileitores exigisse a sua imediata excomungação. Mais 5 dias da vez do corpo-a-corvo, quando estiver lutando contra Pérez Verdes, Escamem, Elvos Negros, Homensfera, Khaos e Norsca, mais 15% de resistência física e habilidade passiva, força do penitente, que é o que temos aí nas unidades. É você Vem pra cá Tem que pegar a fonte da vida eterna de novo ali Tentar proteger a toy negra de arca agora Quem chamou? Pô, já era isso pra ele ficar baratinho né, velho, vou montar um pequenininho só pra ajudar a defender o Marimburgo, velho O Marimburgo dá uma renda boa, eu não quero perder não E aí, Felipe, boa noite Eu confio em um homem Isso aqui ignora que eu não vou fazer nada O que? Bem-vindo, meninos do Empire Eu Bem-vindo, meninos do Empire Quem chamou? Quem chamou? Esse cara ele vem junto com o mod Marimburgo O que? Vem pra cá, Ludwig Quero ver o que tem ali E aqui você pode vindo pra cá E aqui você pode vindo pra cá que você vai cagar a experiência pra incumular os vampiros A nação se chama Eu vejo o que tem ali Eu vejo o que tem ali E o Fast tá ocupado ainda com o... Com o Ostland Ele veio pra cima, né? Mas tá de boa, vamo lá Ainda bem que acabei de pegar um negócio que vai me dar bônus por usar contra o demônio Assim fica mais fácil O que é isso? As armas estão prontas! Sigmar nos guiando! Nos enviando! Stirland from it! Take the ground! For Hildenhama Stirland from it! Take the ground! For Sigma! Fire! I'm gonna rip a territory, Brant! Stirland from it! You're the hammer! Go! Go! Go, Maran! Vamo lá ajudar os Brother 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 Opa! Os signários vindo ai! Debuffo no nosso querido Scarabrande Abra o combate! Em nome do Drinktel Comet Vá! Sigmar Guimarães! Cara, eu vou jogar aqui em Seja o que Sigmar quiser Para a guerra! Sigmar! Seja o que Sigmar quiser! Ataca! Para a guerra! Ataca! 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 Não é o que? Ataca! Ataca! Quanto mais aglomerar para a gente melhor Ataca! 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 Pala aí Marcelo Rossi me ajuda que ele gota foda Você volta e você sai morrer Vocês pingardeiros Chega aqui Mais uma esposãozinha daqui a pouco Bonkei aqui Queima de monho É isso aí, exatamente isso que eu queria que você fizesse Fim que é assustada Scarbent que se chamar o nosso Dr.Rosk X1 Mais um debuff E aí Deixa eu virar esses caras pra cá agora que aqui tá mais tenso Sigmar's will, ele vai dar a Sigmar's teachings Actual Yes, sir, quickly Quick march Soldiers of the at-home Free company To battle Go In range Segura aí, Luthor O cara tá na maldade É, às vezes dou pra você, diabão Hoje não, amigo Tira esse pé da minha cara Vai, vai tirando a gente E aí E aí TGC, boa noite E aí Zangalev de outro Fiz um pedido de nome do senhor do exército Tá salvado ou eu vou decupar de novo? Não, fica salvado Tem uma lista que eu acompanho aqui Conforme eu vou criando exércitos novos Eu vou pegando na ordem que tá lá De solicitação Tá aqui na lista que você mandou ainda É que aí depende da minha renda, né Pra fazer exército Ali é questão de eu querer fazer Depende da renda Ok, não perdemos ninguém Só quase o Dr. Hoos Que tá colocando porrada com o Scarbrand Mas até aí qualquer um quase morreria Vamos pegar dinheiro Que vai ajudar no desenvolvimento Da infraestrutura do nosso império Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do humm é, Bernhardt, o momento é agora a festa tá sem exército nenhum ali do que ele fez ali em Wolfsburg você tem que atacar agora seria o Bernhardt, a facção de mod que irá salvar o império da destruição eminente se eu posso deixar assim porque eu só deixei pra mostrar inimigo Sigmar é poderoso humm F, acampamento esse bicho é feio é, muito bom vampiro ah, qual é, o cara vai atacar minha caravana qual é, cara ah, aí é foda, né, velho tamanho do exército impossível ganhar isso aqui, velho caravana não tem nem chance porra ah, vamos tentar fazer milagre aqui, né, velho eu acho muito provável bora que essas facção que só tá aqui pra atacar o jogador, velho essas unidades aqui são de marimburgo, né, deixa eu dar uma olhadinha nelas eu desconheço uns caras sem camisa, com certeza super efetivo vocês usam o que, uma lança? é, uma lança, eu vivi que seria segurar uma lança, mas, tá bom e esse daqui certo essa cavalaria aqui bom, a cavalaria é anti-grande aplica o ataque de chamas pro ataque dela bastante resistência de fogo também com ela eu teria que conseguir pegar a artilharia deles, que tá lá atrás esse é o objetivo dela aqui é uma merda que vai ter água, né, mas é onde vai dar pra lutar é que foi uma sacanagem isso do jogo valeu não se lembra é anotado, né, evitar rotas marítimas até que a caravana tiver com full stack porque esse exército aqui é embaçadíssimo, velho vai ficar esperando que vai ser pior ainda, então nossa, um tiro metade da minha cavalaria tá aí, é bom, hein vou esquecendo de utilizar esse canhão aqui agora é pra chegar lá está condenado está condenado só queria vender minhas muamba, hein, pai só queria vender minhas muamba, hein, pai mas A CIDADE NO BRASIL 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 Acha que vai sair uns paros de iluminar cada outro aí. Aí realmente... Atac! Go! All ranks fast! As you said! Double time! Act once! Very well! It shall be! Atac! In the name of Sigmar! Send us out! And get us! To battle! To battle! For the Twin Tales! They all dead! I await orders! To battle! For Heldenhammer! For Heldenhammer! To Heldenhammer! To battle! Estou prontando agora! Estou prontando agora! Sigmar vai... Atacar! Prontando! 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 Para o Tintel Comet! Prontando! 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 Estão prontando! Prontando! Que velocidade! Para batalhar! Sim, meu senhor! Eles estão usando batalha! Não se esqueçam! Prontando! Prontando! Nós devemos defender nossa casa! Nós abençamos suas ordens! Com os amigos! Também parece que você ataca os caras com um pônei, né? Para não atacar eles com cavalaria aqui, mas... É o que a gente tem! Vai tomar só pipoca agora, filho! Vai tomar só pipoca agora, filho! Mais um ele cai! Seu tiro sai em algum momento da história da humanidade, né? Puta que valeu! Que tiro demorado, velho! Saiu um tiro! O cara tava aqui, velho! Que isso! Meu Deus! Pular do segundo andar pra ocorrer isso rápido! Pular do segundo andar pra ocorrer isso, velho! O que a gente tem que lutar de novo, né? Apenas vamos ter que lutar de novo, né? Por razões de... O exército tá muito fodido, né? O jogo quer porque quer levar a mais flagelante embora, velho! É qualquer coisa, e se tiver recusa, aí os caras ficam com medo de tomar processo. Começar a fazer isso agora Não queria ter que puxar essa carta de armadilha, né Mas aparentemente vai ser necessário Aí eu quero ver e falar Ah, não, não vai dar, pode contar que não dá Falar o quê? Ah, amigão Você não sabe que você tá recusando aqui, ó Você lembra essa parte aqui do currículo? Essa linha potilhada aqui, ó As letras miúdas É, você não devia ter recusado agora, velho Sua empresa será cancelada Ready to smite With haste Take the ground Take the ground Soldiers of the Empire As you say Come the Emperor Taking position Vai só uma montante, porque a montante tá com os status aí bem altos Free company O que é isso que é isso? O que é isso? Não pode não! Parou, parou, parou! Parou com a brincadeira aí! Não se esqueça! Take the ground! 2 battles! Pronto para surf! Estão prontos para a guerra! Não se esqueça! Quick, man! O exílio é só com o Altar que ganha Aí realmente O Altar ganha esse pontão Inmediatamente O tanque é legal, está estiloso Mas porra... A parte boa a gente fica inabalável com o tanque Muito bem Eu estou batendo contra eles Ele não confia os resultados Mas o Altar tem exílio infinito, né? Eu estou batendo contra eles E aí, cara! 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 E aíマ se esqueça! Pelo menos minhas contas tem mais uma invocação aí. Pelo menos minhas contas. Pega o totó, pega o totó. Me dá acidade e ninguém se machuca, velho. Esse que vai ter que derreter e... bimba. Show, show. Pelo menos minhas contas. 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 Eu vou querer matar o Scarbent e vou querer matar o Homem-Sfer, que é mais chato, né? O Wilde faz guerreiros. O Huntsman-General! Ela permanece e cai pela boa vontade da pedreira de construir seus projetos. Algum suborno não machucaria ninguém e beneficiaria a província como um todo. Tempo de construção menos 15% para todas as construções enquanto ele estiver guarnecido em Marienburgo. Cara, esse maluco é o melhor suporte que existe no jogo, velho. Apenas. Esse cara é o melhor suporte que existe no jogo. Olha aqui, ó. Verena e a Grande Biblioteca. Marienburgo abriga uma das maiores bibliotecas do velho mundo. E a sua coleção está sempre se expandindo. Alguém só precisaria chutar para adivinhar quem é o principal beneficiado disso. Mais 15% de taxa de pesquisa enquanto ele estiver guarnecido em Marienburgo. Meu caras, tem que deixar esse cara aqui parado em Marienburgo como se fosse a vida dele, porque literalmente é. Simplesmente lendário, né? O que é isso que eu não li aqui, hein? Pinhos Sangrentos. Pinhos Sangrentos. Quando o Xamang Goblin e a Rakene que são os Goblins da Floresta saíram dos Pinhos Sangrentos para a Solar Reikland. Karl Franz marchou com seu exército e derrotou os invasores em uma patada turbulenta. O êxito fortaleceu o reino de Franz, mas quase ele custou a vida. Tumba de Marbad. O rei dos anões foi digno dos ritos fúnebres dos maiores heróis por causa da bravura que demonstrou ao salvar Sigmar das Ordens de Pele Verde no Paço do Fogo Negro. É o cara que deu o martelinha para o Imperador. Rio Steelers. O escritético Rio Steelers forma a fronteira entre os estados antagôricos de Steelers de Itala Backland. Dizem que com os eleitores de ambos os lados já duelaram no meio das águas funviais. Pô, tá mó legal as artes que os caras colocaram ali pra esses marcos. Tá realmente muito bonitinho. Não sei se vocês mandaram por IA fazer, mas pô, ainda assim tão bonitinho. Quartel. Por necessidade, o quartel se trata de grandes alojamentos onde se abrigam tropas estaduais. Então esse daqui e esse daqui. Vou deixar tudo no esquema já pra poder recrutar depois aqui os cavalos de tal. Aqui em Tóquio eu vou colocar o level 3 também, que eu vou fazer uma forja pra poder colocar mais ordem de cavalaria. Eu vou confundir com vocês não que é só problema filho. Sim? Quem chamou? Sim. Então, agora! Eu não vou confundir com vocês não que é só problema filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem o morto-vivo também? Não lembro dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, pronto, vai ter mais um firme vindo atrás de mim agora. Nem sei onde esse cara tá. Se eu não estiver enganado... Ah, é, o cara fica mais pra cima aqui. Sigma nos mostra o caminho. Sigma nos mostra o caminho. É o absurdo! Equipmento, chefe! Vem cá! O que é o Emperor bid? Ele é malvado! O que você tem a dizer? Minha ordem concorda! Quem chamou? Não! Absolutamente não! Absolutamente não! Ainda consegue extrair um resquício de poder para vislumbrar o futuro ou aprender com o passado. Que coisa não? Hum... Põe a guarnição em Cambly também, que pode ser que a pirâmide negra resolva cometer atos aqui que podem me incomodar. Mas agora que eu vi que o Skulltaker está aqui em cima, eu estava perguntando até agora. Mano, o cara está sem nome aqui em cima dele. Agora está aqui em cima. Estrela aí. É, o prato mais clássico brasileiro é arroz, feijão, um bife e uma saladinha, né velho? Eu sou o sangue de Gilles. Você veio para a Bretonha? Um modo inteligente. Aquele bifinho acabou de sair no ponto. Hum... Ali é para matar qualquer um, velho. Ali... Não tem quem sobreviva para a tentação. Vamos! Sim! Certo. Janta 2? A Lendara Janta 2? Guilda dos Alfaiates. Para alguns a moda é tão importante quanto portar uma arma afiada. Os Alfaiates oferecem Steel sob medida. Vou ganhar mais um de capacidade para o trem de bagagem. O que porra é essa? Essa aqui é dessa de Mayenburg. Eu poderia mandar caravana, mas... Cara, se bem que a caravana vai valer mais a pena de mandar. Vou mandar caravana. Vou mandar para um lugar que eu não tenho que passar no mar, né? Porque... Os piratas estão mega ativos. Vamos. Vamos para cá, ó. Cinco turnos de viagem. Nunca falei, mas a minha família é comum comer arroz, feijão, uma mistura e pão com manteiga. Pão com manteiga. Pão com manteiga. Não, calma. Calma, calma, calma. Não. Calma. Não, eu não entendi. É isso mesmo? Não. Não. Você coloca num prato. Vamos lá. Você coloca num prato. Arroz, feijão, um bife, uma salada e um pão com manteiga? Não. Não pode ser verdade um negócio desse, velho. Cara, eu vou ligar para a polícia aqui, velho. Não, eu vou ligar para a polícia. Não. Não dá, velho. Tem certas coisas da vida que não dá para a gente relevar, velho. Eu vou ligar para a polícia, mano. Não, cara. Não dá, velho. Tem que prender um cara desses. Simplesmente não dá, velho. O cara fica mó tempo sem vir no canal para falar uma blasfêmia dessa, velho. Só tem como a gente fazer mais perguntas aqui sobre o processo de ingestão de alimentos nesse canal, velho. Cara, eu não coloco banana e nem pão na comida. Só a comida. Tá louco, cara. Para. Eu não desejaria isso nem ao meu pior inimigo, velho. Eu já li, né? Zang igual o Felipe Neto. Puta que pariu. Agora é a hora que eu fecho o canal, mano. Pô, como é que você continua fazendo live quando o cara te compara com o Felipe Feta, mano? Puta que pariu, velho. Aí é complicado, velho. É isso, velho. Não, você vai lá. Pô, você tem um dia mó merda, né? Toma recuso de emprego. Pô, não sei o quê, né? Aí você chega em casa e fala, pô, vou fazer live. Vou divertir o pouquinho dos pontos caí. Aí o cara vai e me compara com esse ciceiro aí, velho. Vou falar o quê, né? Não, cara, não. Você entendeu errado aqui. Eu não falei que ninguém é criminoso por pensar diferente de mim. Eu só falei que eu vou dar ban. É diferente. Não imputei crime a ninguém. Então é hora! Defender da fé. Vamos acabar com esse malagor chatoleudo. Vitória acirrada. É, o cara já pegou outro desses aqui. É isso, gente? Tá certo isso? Vamos lá, né? Senão eu perdi muita gente. Oh, mundo desgraçado, velho. Eu vou coligar, cara. Imagina você ter que subir num poste e se fuder tomando chuva pra arrumar um negócio às três e meia da manhã de uma segunda-feira, velho. E aí você vai lá e ganha mil e cem pra fazer essa porra. Tem como o cara desse ser são na vida dele? Os senhores parametriam por aqui das Trin派etras! Forra a Frustida, velho! Abre as chuvras! Tem como o cara deles! Tem como o cara das opções. Tem como o cara deles! Tem como os senhores. Tem como os senhores sejam os timeis. Tem como os senhores das. Tem como o seleção. Tem como os senhores queiam os senhores, Colocando o objetivo... Rápido, marcha! Para a batalha! Avançando com uma infantaria! Avançando com uma infantaria! Avançando com uma infantaria! Avançando com sua mão! Avançando com sua mão! Fala pra seu pai me contra-gatar se ele tem uma empresa! Estou literalmente implorando pro emprego, gente. Estou ligado, né? Estou implorando pra alguém me contra-gatar, velho. Eu sinto a minha espada! E a pessoa já pode pegar com referência o canal aqui, que eu trabalho 12 horas sentado, não falando nada. Vontade de trabalhar não vai faltar, velho. Sim, meu Lord! Pegue a terra! Ah, cara, não dá pra ir pra Bahia, cara. Tem que ficar lá perto da família. Avançando! Agora! Pô, o bicho das feras tá aqui perto, né? Porque eu tô tomando a magia. Quem jogou magia em mim? Ah, é o Malagor. Vou lançar um pouquinho a galerinha aqui. Ah, é o Malagor! Avançando! 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 Vá para ela! Enfrente-me, criatura das trevas! Você não é tão bom assim. Vá para ela! 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 Não! Vá para ela! Vá para ela! Vá para ela villa um рокuque. Vá para ela! Vá para uma ac uponça já? Vá para ela pelo um, Vá para ela humildo! São vídeos do Cargo. Exceldo. Algo que te bouca. Para ela a veridade. Segue a arucinação. Segue na payments. Lúas nada? Que porra é essa aqui mano? Que isso? Que isso? Que isso? Entropia viu? É, isso tava correto, o bicho realmente tá aqui O espírito encarnado da mental Detenha a fera, detenha Vão virar aqui e morrer todo mundo de porrada As armas estão prontos! Vem! Vem! Prontos para a guerra! Estão prontos! Minotouros vindo aqui, vim pra cá vocês Marcos! Saltada! O bicho sarà a riferir A torre! vim, vivenciar suasOWs! Tem pedra quero testar o negócio E esses Minotauros aqui... Queima! Por Ulrich Sprath! Finitir! Nós salvamos o Emperor! Para o Cometo de Trinco! 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 É tanto Buff que os caras não conseguem nem processar o dano que eles estão tomando. Mais um, porque eles ainda não aprenderam. Perde... ... O PS4! Não vou atrás. Não vou atrás. Show-nos o telefone! Clica! Traga ela! Atenção! A terra! Minesha! Tomarco! Deixe esse cara seguindo aqui. Você pega esse ponto aqui. Espera aí, rapidão. Espera aí, rapidão. Tchau! 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 Tom pau 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 robusto Voltei aí. Cara, na época eu realmente mandei para o Igor para Curitiva первый, sabia? Só que as vagas dela são tudo presencial. Tem que estar lá em... Ainda não já não saw a cidade, peraí de venha em Inglaterra. Ah, mandei fotos! De programador de campanha. De programador de Game Play. É aquela famosa frase, né, João? Quem quer faz, quem não quer arranja tudo, pô, velho. Só porque a vaga na Inglaterra quer dizer que eu não posso trabalhar, né, que foda. O bagulho tão pertinho aí, velho. Para o prato! Não se abriu! Sim, general! As armas são suas! Curta o foco! Nós abençamos! Sim, general! Para a batalha! Precisa para a combinação! Para a batalha! Ele nem tenta brigar corpo a corpo mais. E não é só nessa batalha, não. Nós somos os irmãos de Sigmar! Pegue a terra! Para a Helden Hammer! E quando o Joss está indo para a batalha! Carrega! A batalha está pronta! Carrega! Carrega! Precisa para a arma! Guantar! Aqui está! Sim, vai! Ok, vamos lá! Agora vamos lá! Foi uma série de